Oi gente, tudo bem com vocês? Começando o vídeo aqui, agora são meia-noite, hoje é quarta, já é quarta? Acho que hoje é quarta, gente. E o vídeo de hoje é arrumando as nossas malas, a gente vai viajar, a gente vai pra Goiânia, passar um carnaval e tudo mais. Na verdade, a gente vai pra Caldas Novas, que fica bem do lado de Goiânia, ficam as duas horas de Goiânia. E a gente vai pra lá, né, a gente vai ficar tanto em Goiânia quanto em Caldas Novas, no resort. E eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, da nossa viagem. Nessa viagem, a Maitezinha não vai com a gente, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês, antes que vocês fiquem perguntando. Ela não vai com a gente, ela vai ficar aqui com a babá dela, tá? Então, ela não vai, porque a gente quer sair um pouco também pra desparecer, desparecer, acho que é desparecer, né? Desparecer a cabeça, curtir um pouquinho o carnaval, né? A gente vai com a Isabela e o Rian, que são dois amigos nossos, né? Um casal de amigos nossos. E daí a gente vai com eles, a gente vai sair, curtir e tudo mais, né? Vamos fazer compras também lá de roupas. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Hoje eu fui lá fazer os meus cílios, que eu falei que não ia fazer, gente. Eu falei, mas eu sou o tipo de pessoa que ouve e eu falo uma coisa, mas eu já falo outra. Já penso diferente, entendeu? E daí eu fui lá e coloquei os meus cílios de novo, porque, não sei, gente. Fica mais arrumadinho, sabe? Tanto pra sair assim do camarada. Você já acorda bonita, né? E daí tem sobrancelha também. Tá bem bonitinha, gente. Aí só o cabelo mesmo que eu vou fazer na viagem, né? Tipo assim, como eu tenho selagem, na verdade eu tenho progressiva, mas não muda nada, né? Como eu tenho progressiva no cabelo, eu lavo, ele já fica bem lisinho e eu só uso aquela escova, né? Então, perfeito, gente. Não preciso fazer nada no cabelo. Aí eu tô achando que eu vou pintar as minhas unhas, gente. Olha a situação que tá essa daqui. Então, eu acho que eu vou pintar hoje, porque a gente vai sair... Eu não sei se a gente vai sair amanhã, na quinta, no caso, de tarde, ou se a gente vai sair de noite. Eu não sei ainda, mas a gente vai ir amanhã, né? Mas é isso, gente. Bora lá acompanhar, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês fazendo as nossas malas. E eu espero que vocês gostem. 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 Gente, já fiz a minha mala. Só que eu não coloquei as maquiagens, né? Os produtos, tudo que eu vou usar. Só que eu já arrumei aqui, ó. Aqui nessa parte eu tô levando três bolsas. Essa aqui rosinha. Essa preta. Essa branca. Um salto. Eu gosto bastante. Aqui tá indo pijamas. Aqui tá indo pijamas, calcinhas, biquíni, meia, cinto. Essas coisas. E eu coloco assim aleatoriamente, gente. Porque eu sei que vai bagunçar. Então, eu nem fico me preocupando em arrumar tudo bonitinho, sabe? E daí aqui, gente. Já coloquei as minhas roupas, ó. Eu coloquei duas toalhas também. E é isso, gente. Tô levando bastante roupa. Só que como a gente vai comprar roupa lá também, aí eu acho que eu vou acabar nem usando tudo. Mas, por precaução, né? Tô levando bastante roupa. E daí amanhã eu vou arrumar os meus produtos. Vou deixar a mala aqui, né? Amanhã eu vou arrumar os meus produtos. Aí eu vou colocar ali, ó. Naquele espaço que sobrou. De maquiagem mesmo, sabe? Ó. Quanta coisa tem que pegar, gente. Isso aqui tá uma bagunça. Isso aqui tá uma bagunça, gente. E daí eu acho que eu vou pintar a minha unha agora, gente. Olha os esmaltes que eu comprei. Não sei se eu pinto a da mão de azul ou se eu pinto... É... E a do pé dessa cor aqui. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Só que eu tava querendo pintar a do pé e da mão dessa cor aqui, ó. Porque querendo ou não é uma cor que não chama tanta atenção, né? Daí dá pra tirar bastante foto e tal. E daí eu acho que eu vou pintar os dois desse aqui. Aí o azul eu deixo pra outro dia, né? Mas é bem lindo esse azul aqui. E é isso, gente. Aí amanhã eu vou comprar necessaire também. Porque eu não tenho. Por isso que eu vou deixar pra arrumar amanhã. Eu não tenho necessaire. E daí eu vou comprar amanhã e arrumo tudo, né? As minhas coisas de perfume e tal. E é isso, gente. Eu separei um short pra me usar aqui, gente. Acabei de reparar que ele tá sujo. Deixa eu ver. Vou usar... Ó, tá sujo. Deve ter se passado em algum lugar na máquina. Mas enfim. Aí eu vou com essa roupa aqui. Com esse croppedzinho verde aqui. Aí um sutiãzinho, né? E o shortinho. Aí depois eu limpo. É isso, gente. Aí eu vou com essa bolsinha aqui também. Vou colocar minhas coisas aqui, né? E é isso, gente. Tá pronta a minha mala. Gente, hoje é quinta-feira. Agora são uma hora da tarde. Na verdade, um e meia. E nós estamos saindo. Não gravei nada pra vocês hoje. Porque foi uma correria. Eu acordei. A gente já foi almoçar. Porque eu dormi tarde. Fui pintar as unhas, gente. Aí eu dormi tarde. E daí... É... Acordei tarde, né? O Cleito foi resolver as coisas da caminhonete. Que tinha que colocar a placa, né? Por conta que eles tiraram a placa. Trocaram a placa. Então a gente teve que correr atrás disso tudo. E daí a gente já arrumou tudo, né? Pra poder viajar. E daí, gente. Hoje eu não gravei nada. A gente foi almoçar. Terminei de arrumar a minha mala. A gente saiu pra comprar... A gente saiu pra comprar necessaire. Pra mim poder colocar as minhas coisas, né? Colocar maquiagem e tudo mais. E é isso, gente. Já estamos indo. A gente vai passar lá na casa do Rian. Buscar eles, né? Eles vão com a gente. E a família deles também vão. Só que eles vão sábado, né, amor? De sexta pra sábado. De sexta pra sábado eles vão. A gente vai antes porque a gente quer passar em Goiânia, né? Fazer algumas compras. E é isso, gente. Eu vou gravando aí pra vocês. Tá bom a viagem. Conforme a gente for parando nos lugares e tudo mais. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? É isso, gente. Chegamos em Goiânia, gente. Agora são duas horas da manhã. A gente chegou aqui. Era mais ou menos onze, amor. Era umas onze, né? Meia-noite a gente chegou aqui. Aí a gente saiu pra comer, né? Só pra comer mesmo. E daí, gente, nós alugamos um... É tipo um apartamentinho, né? Um flatzinho. Flat, não é flat. E daí a Isa e o Rian estão em um e a gente está em outro, né? E a nossa viagem foi tudo bem, graças a Deus. Chegamos cem por cento, né? Não aconteceu nada. E é isso, gente. Vou fazer um tourzinho aqui pra vocês do flatzinho aqui que a gente está, tá bom? Começando aqui pela porta, né, gente? Aí aqui tem essa área aqui. Aí a gente vai entrar, né? Vou mostrar pra vocês como se a gente estivesse entrando aqui. Tem esse sofazinho aqui que a gente tirou as almofadas pra poder colocar as malas. Aí tem essa decoraçãozinha aqui, ó. Aí ali tem uma cozinha. Aqui tem uma mesinha, ó, pra fazer refeições. Aqui tem uma cozinha. Como a gente tomou banho, a toalha tá aqui. Já coloquei a toalha aqui, gente, pra secar. Ó, aí a cozinha. Vamos ver o que tem aqui. Acho que não tem nada, gente. Nossa, tem bastante coisa, ó. Tem água. Olha que top, amor. A gente não lembrou da água, que tem água. Aí tem água, tem todinho, tem muita coisa. Só que daí é cobrado o valor, né? Olha aqui o tanto de coisa que tem também, gente, ó. Tem trident, tem amendoim, tem colacha, chocolate. Mas é bem bonitinho esse flertezinho, né, mano? A gente comeu hotdog de 15 reais. Hotdog não, x-tudo. Nossa, gente do céu, eu tô cheia. Por exemplo, eu tô grávida de um mês, ó. Olha lá a cidade. Vou sair aqui pra mostrar pra vocês. Aí, virando, aqui tem essa porta, ó, que divide. Aí tem esse quarto, que a gente já mudou. Esse quarto aqui era uma cama aqui e outra lá, né? Aí, isso aqui era no meio. Aí, eu coloquei pra cá e juntei as camas. É tudo improvisado, né, gente? Era o único quarto que tinha. Por ser carnaval, tá lotado os hotéis. Então, era o único que tinha. Olha o tamanho da minha pança, gente. Meu Deus, eu comi, hein? Aí, aqui é assim, TV, guarda-roupa. Aí, ali, minhas coisas. E aqui, do lado, tem um banheiro, ó. Vou mostrar pra vocês o banheirinho. Ó, aí, já coloquei as minhas coisas ali também. E eu... Gente, eu gosto desse vestido, mas fica parecendo meu sutiã aqui. Não sei o que eu faço. É do nada, né? É bem aleatória. E é isso, gente. Aí, tem ar-condicionado aqui, né? Bem bonitinho, gente. Bem gostosinho. A gente vai passar os nossos próximos dois dias, né, amor? Aqui, né? É. Hoje, que é dia 25 e amanhã. Não. Quinta e sexta. Quinta e sexta. É. Quinta e sexta. Quinta e sexta. É que é meio-dia só, né? É. Enfim, gente, é isso. Vou gravando aí pra vocês, né, amor? Amanhã a gente vai às compras. É. Agora são duas e meia da manhã. Estamos indo dormir. E eu fui inventar de lavar o cabelo, gente. Não sei de onde que eu tirei essa ideia de lavar o cabelo duas horas da manhã. Aí amanhã eu vou acordar, o cabelo vai estar desse tamanho. Mas, enfim, tomei um banho. Agora vamos dormir. Amanhã a gente vai fazer algumas compras de roupas, né? A gente veio antes da família do Rian pra gente fazer essas compras de roupas. E daí eu não vou conseguir gravar pra vocês, gente. Porque vai ser bem corrido. E provavelmente à noite a gente vai no shopping. E daí se der eu gravo mais pra vocês, né? Mas eu tô postando bastante coisa lá no Instagram, tá, gente? É. Queria curtir um pouco também, né? Não só ficar gravando coisas assim, muita coisa pra vocês. Mas tô mostrando tudo lá no meu Instagram. E também queria curtir um pouco, né? Aproveitar e tudo mais. Ficar meio off assim. Mas o que eu conseguir eu vou gravando aí pra vocês da viagem. Bom dia, gente. Com esse barulhão de carros e motocicletas e banhistas e lanchas. Ai, gente. Ontem eu tava falando sobre isso, aquele comercial lá da Globo. Lanchas são como os carros. Jet skis são como as motos. Ai, não sei. Enfim, gente. Olha essa vista maravilhosa de Goiânia. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Gente, eu amo essa cidade. Meu Deus. Se eu pudesse eu vim aqui todo mês. Eu morava aqui, entendeu? Eu amo essa cidade. Agora são 6h40. A gente tá saindo pra fazer compras, né? E se der, gente, eu gravo alguma coisa pra vocês das comprinhas, né? Mas se não, eu vou gravar só em casa mesmo. E daí a gente vai no shopping também e tal. E eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Vou tentar mostrar a Isa e o Rion pra vocês também. Porque eles são muito vergonhosos. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Estamos indo tomar café agora, gente. Vou colocar a máscara porque a gente já vai descer, né, amor? E a gente tá no 16º andar. Eles estão no 13º andar, gente. Aí agora eu vou fechar aqui. pra gente ir. A gente vai tomar café e já vamos fazer as compras, né? E, gente, eu fui dormir com o cabelo molhado. E daí eu tive que passar aquele secador que tem aqui mesmo no hotel. Pra ver se dá uma coisada aqui no cabelo, viu? Porque, meu Deus, ela tá aí, gente. Tá péssima. Deixa eu arrumar aqui a minha máscara. Aí, gente. Bora, bora, bora. Partiu. Tomou um cafezinho da manhã. Eu vou tentar mostrar o café da manhã pra vocês, gente. Oi. Tomando café? Deixa eu ver. Pegou pão? Olha, gente. Tem muita coisa. Ali tem frutas. Aqui tem alguns pães. Aqui são doces. É, alguns cupcakes. Esses tem assim. Aí aqui tem tapioca, omelete. Aqui tem, acho que batata doce. Aí ali tem... Vou mostrar. O pão de queijo. Aí aqui. É isso, gente. Café da manhã normal, assim, né? Eu peguei aqui, ó. Uma tapioca. Dois pãozinhos de queijo. Porque eu tô com medo de passar mal também. Se eu comer muito. Porque eu não sou acostumada a tomar café da manhã, né? Vou pegar um suquinho pra mim também. Deu conta? O quê? Tá dando conta? Olha que bonitinho. Olha lá. Bem bonitinho aqui. Verdade. Bom dia, gatíssimos. Apareceram. Paísa. Você já vai comer de novo e, ó. Meu Deus. Gente, peguei um cappuccino. Só que eu só consigo mexer na mesa. Aí eu vou colocar... Coloquei o pó aqui, né? Na água quente. Não sei se tá bom, não. Mas tá bom, né? Vou pôr lá na mesa. Ui. Deu uma ilusão ali. Achei que eu ia bater. Ó, não sei se tá bom, não. Vou ter que mexer. Faz com leite ou faz com água? O quê? É cappuccino. Eu esqueci. Faz com água, né? Leite. Leite? Leite. E agora eu vou ficar aguado. Vou pegar o meu prato. Meu prato deixei aqui. Aí. Eu vou comer coisinhas bem leves. Tá ruim? Estamos aqui na feirinha. Olha quanta roupa. Rian vendo presente. Eu já comprei um vestido verde pra mim. O que você já comprou, querida? Eu comprei um kit casal. E uma calça. Ai, essa Isabela, cara. Ela quer ficar duas horas numa loja só. Muito investida. A gente tá aqui na feirinha. Depois a gente vai naquelas lojas ali, ó. Lá do outro lado da rua. Você tá me furrando. Minha vida, eu tô reto. Você, eu tô vendo que tem uma curva ali? Ai, que engraçado. Gente, sair com essas pessoas é pra brigar, viu? A cara nem treme. A gente já foi na 44. Já fizemos as nossas comprinhas. Agora a gente tá indo no shopping. Gente, tá muito sol. Meu Deus, tô torrando. A gente tá indo no shopping. Agora na Nike. E nas lojas, né? É isso, gente. Tá lotado, ó. Tá lotado, ó. Cara, eu e o Rian tava passando. Um montão de gente. Parecia aquele corredor que todo mundo vai dando porrada. Nossa, tá cheio, gente. Tá cheio, viu? Acho que é por conta do carnaval, né? Vou comprar uma máscara ali que eu esqueci a mim. Comprar pra mim entrar no shopping. Gente, chegamos aqui no hotel. De um dia super cansativo de compras. E eu tenho muitas coisas pra falar com vocês, gente. Gente, eu tô muito feliz. Gente, sério. Eu tô muito, muito feliz. Eu tô vendo o povo ali. Agora são seis e meia da noite, né? Tá claro ainda, ó. Tá claro. E, gente, vocês não vão... Eu vou até entrar aqui dentro porque aqui fora tá um barulho. Mas tá um pouco escuro aqui. Deixa eu dar a luz. Gente, vocês não tão entendendo o que aconteceu. Eu encontrei a Baipamela no shopping, gente. Juro, gente. Que história, véi. Meu Deus, que legal, gente. Ó, o que aconteceu? Eu tava no shopping, né? E daí eu liguei pra Milena, minha amiga. Aí a gente ficou conversando no chamado de vídeo, tá? Aí ela foi no Instagram e começou a olhar. Ah, os stories da Baipamela. E daí a Milena ligou algumas coisas. Falou, eu acho que a Baipamela tá no Flamboyant, né? Que é o shopping aqui de Goiânia. O mais top de todos, né? E daí eu peguei e comecei a ir atrás. E fui, procurei, olhei todas as lojas. E andei, gente. Andei em todos os pisos. Tem quatro pisos. Eu olhei todos os pisos. E ela não tava, né? Não achei. E daí ela postou mais stories e mostrou a loja que ela tava. Que era uma loja de ursinho, que ela tava com a família dela e tudo mais, né? E daí eu fiquei... A gente foi lá pra frente, ficou esperando, né? Porque também eu acho muita falta de respeito. Entrar, assim, e meio que acabar com o lazer da pessoa, sabe? Eu esperei ela sair pra fora, fui, pedi uma foto, conversei com o cunhado dela. E daí eu perguntei se eu poderia tirar uma foto, né? E daí ele falou que quando ela saísse eu poderia tirar, assim, uma foto com ela. E daí quando ela saiu, eu falei com ela, falei que eu gostava muito, era muito fã e tal. E, gente, eu tava me tremendo toda. Vocês não estão entendendo. Gente, eu não tava conseguindo parar em pé. Eu me tremi toda, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Porque é uma pessoa que eu acompanho muito, né? Que eu gosto muito. E daí, gente, na hora nem comentei, né? Que eu também tenho aqui o meu canal. Me inspiro muito nela. E nem deu tempo, gente. Eu fiquei muito em choque, assim. Fiquei muito paralisada. E daí, eu abracei ela, né? E falei que ela era muito bonita e tal. Pessoalmente ela era mais bonita e tudo. E daí ela falou, virou pra mim e falou Ah, você também é muito bonita. Você é muito bonita. Ela falou alguma coisinha, gente. E daí, eu abro a tela de novo. Falei que... Eu falei que eu cacei ela em todos os pisos. Que eu era muito fã e tal. Tirei uma foto. Vou tentar deixar a foto aqui pra vocês verem, gente. Deixar esse espaço aqui pra eu colocar a foto pra vocês verem. E é isso, gente. Tô muito feliz. Ela foi super gente boa. Muito amorosa mesmo, assim. E eu gostei muito, gente. Eu tô muito feliz, sabe? É uma pessoa que você acompanha. Agora eu sei, gente. Agora eu sei o que que... É que algumas vezes, quando alguém me vê na rua, Chora, gente. Chora. E eu fico tipo... Por que que você tá chorando? Eu sou só uma pessoa. Só que agora eu entendo, sabe? É tipo... Você vê uma pessoa pela internet, assim, tal. E você vê a pessoa pessoalmente é muito estranho. Estranho bom, né? É muito doido, gente. É muito doido. E daí... Ah, gente. Eu queria ter falado, né? Do meu canal. Só que eu não consegui. Eu travei na hora, assim, gente. Não sabia o que falar, sabe? Quando parece que você tá tomando o tempo da pessoa. Tá, tipo, incomodando, assim. Aí eu fui bem rapidinho. Eu só tirei uma foto e tal. E é isso, gente. Eu queria ter falado do meu canal. Por conta da agência talismã, né? Que eu acho que é um sonho pra mim. Ser agenciada por eles. E ter esse reconhecimento. Porque... Eu acho bem legal, né, gente? Eu tenho aqui um canal com 400 mil inscritos. Quase meio milhão de inscritos. E eu acho muito legal. Pelo fato de ter muita visualização, gente. As views aqui do meu canal são muito boas. São muito boas. Acho que tá certo, né? Então, eu acho muito interessante, né? Porque... Eu acho muito interessante, gente. Aí eu queria ter comentado, né? Talvez ela comentava com a Virginia e tal. Mas aí só fica num sonho mesmo, né, gente? Mas é isso, gente. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Agora eu tenho uma fotinha com a By Pamela. E, gente, vou mostrar um pouquinho aqui das compras. Meu Deus. Tá cheio de coisa, gente. Cheio de coisa, gente. Torrou. Torrou, viu? Meu Deus. Muita coisa. Primeiro vou mostrar essa sacolaiada que tá aqui, gente. Tem roupas Nike, Tommy. Tem... Hã? Tá calor. Hã? Peraí. E olha, gente. Vou mostrar primeiro essas sacolas aqui pra vocês. Ai, meu Deus. A porta bateu aqui por causa do vento. Tem Nike, Adidas. Tem da 44. Tem um óculos ali. Gente, tem muita, muita, muita coisa. Aí ali tem tênis. Ai, gente. Meu Deus. Ó. Aqui tem tênis também. Aqui tem roupa. Tem... Que mais, amor? Zara. Tem Tommy. Tem... Que mais, gente? Misericórdia. Não tô conseguindo saber aqui. Falar, gente. Meu Deus. Tem muita coisa, gente. Muita, muita, muita compra. E daí... É... Vou tentar, quando chegar em primavera, mostrar pra vocês. Mas tem muitas compras, gente. Meu Deus. Tô chocada com tanta coisa que nós compramos. E olha como é que tá. O dia, gente. Acho que começou a chover. Ah, não. Começou, não. Ó. Nossa, tá ventando muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. Ó. Gente, passando aqui pra finalizar o vídeo de hoje. E dar uma informação bem triste pra vocês. E prestem muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Eu não gravei o restante da viagem. Porque eu queria curtir um pouco e tudo mais. Não gravei aqui pro canal. Mas lá no Instagram eu mostrei, assim, as principais partes da viagem pra vocês, tá? A gente foi pra Caldas Novas. A gente curtiu bastante. A gente ficou quinta, né? Que a gente chegou lá. Como eu falei pra vocês, a gente ficou quinta e sexta o dia todo em Goiânia. E no sábado de manhã a gente foi pra Caldas Novas. Que fica mais ou menos duas horas de viagem. Então, a gente foi pra lá e curtiu muito até terça-feira. Na verdade, até quarta, né? Quarta a gente veio embora. E a gente curtiu muito, gente. E eu queria... Eu tava precisando, sabe? Desse tempo, assim, pra mim. De sair. Não gravar, assim. Ficar se preocupando em gravar, sabe? Então... Mas, gente. Eu vou deixar pra vocês. Prestem bem atenção. Eu tenho um grupo lá no meu Telegram. Que vocês conseguem acompanhar tudo por lá. Eu vou postar tudo sobre a viagem, tá? Pra quem não tem Instagram e não acompanhou. Eu vou postar tudo sobre a viagem lá no meu grupo. E vocês vão lá acompanhar, tá? Pra quem não viu no Instagram. E eu vou postar a foto com a Baipâmela lá. Também, na verdade, já postei, né, amor? A foto com a Baipâmela. E vou postar tudo lá pra vocês sobre a viagem. Tudo que a gente fez, tá? Então, é só baixar, gente. Não tem segredo. É só baixar e fica lá. Vocês vão entrar. Vocês vão ver, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí vocês ficam lá olhando e observando tudo. E acompanhando minha vida, tá? Tem muita coisa que eu não posto no Instagram. Que eu posto lá no meu grupo. Então, é muito melhor do que o Instagram, tá? Pra vocês verem, acompanharem e tudo mais. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô gravando vídeo de comprinhas pra vocês. De todas as comprinhas que nós fizemos em Goiânia. Em Caldas e tudo mais. Então, vai sair em breve no canal, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.